Então vamos lá, após rodar aqui o projeto, ele vai fazer o seguinte, ele vai te mostrar em qual porta o seu projeto vai estar rodando, o seu servidor vai estar rodando, você não pode derrubar aqui, se você der um Ctrl C, ele derruba o Expo Start que você deu, então ele para de rodar o projeto, com isso o aplicativo não pode continuar sendo testado. Ah, mas e se eu precisar de executar outro comando do terminal? Não tem problema, você vai clicar aqui no mais, ele vai abrir outra tela de terminal e aqui você consegue navegar entre elas, eu tenho essa tela onde ele está rodando e eu tenho essa próxima tela onde eu consigo então aqui executar os novos comandos, se você quiser aqui também com o botão direito você consegue renomear ela, ou consegue também excluir esse novo terminal que foi aberto aqui, é só clicar ao lado, ok? Então vou sempre deixar assim, um terminal rodando e o outro onde eu vou estar executando comandos para criar novas páginas, criar outros elementos aqui para o projeto, conforme vocês vão ver já em breve. Se você digitar isso aqui no browser, que é o localhost 1902, geralmente ele já também abre automaticamente, deixa eu ver se aconteceu aqui, acho que no meu não foi não, é no meu não foi, vamos ver aqui também aqui, parece que não foi, não foi, mas não tem problema, você digita aqui, aquele caminho que ele deu, e se ele estiver rodando lá, ele vai abrir a tela com as opções aqui para nós podermos testar o aplicativo, tá? Nós podemos testar ele aqui em um simulador, tanto Android quanto iOS, eu não uso de forma alguma emulador, acho muito pesado, terrível para poder fazer os testes, mas tem gente que já gosta de utilizar emulador, Eu mesmo nunca gostei. Testar no web browser também não é uma boa opção, tá? Por quê? Porque alguns recursos, vou até clicar aqui, alguns recursos você consegue testar, então não tem problema nenhum, você consegue fazer alguns testes aqui para o seu projeto, daqui a pouco ele vai abrir nele, para o seu projeto rodar aqui no navegador. Mas tem recursos que são nativos do Android, do telefone, no celular, então são coisas que não vão funcionar bem no navegador, Então o navegador, ele só quebra um galho aqui para você poder testar inicialmente a sua aplicação. O que que eu acho o ideal? O ideal é nós instalarmos no telefone o aplicativo do Expo, e aí eu faço a leitura desse QR Code. Quando eu faço a leitura desse QR Code, o que que ele faz? Ele instala o aplicativo para mim no meu telefone, tá? E assim eu já estou testando ele instalado num ambiente real, o que é muito, muito bom, né? E que o que eu vi até hoje só o Expo, que só o React Native oferece isso. Então é um dos grandes diferenciais que tem aí para as outras plataformas, como o Ionic, que para mim é a segunda melhor opção, e o Flutter, né? Que está entre a terceira e última nos aplicativos híbridos. Mas isso é uma opinião minha, tá? Então assim, já mexi com os três, tenho treinamentos aí, aplicativos desenvolvidos e cursos nas três plataformas, mas realmente nada como o React Native. Aqui ele vai começar a carregar, daqui a pouco ele conclui aqui o carregamento. Deixa eu ver se já está aberta aqui a tela do telefone. Não, ele ainda está carregando. Eu estou utilizando aquele programa de vincular aqui para vocês poderem conseguir visualizar, mas daqui a pouco ele carrega, então, a tela aqui do telefone e aí vai dar para eu poder fazer a instalação aqui do Expo, né? E mostrar isso aí mais detalhadamente para vocês. Vou aguardar aqui com que ele carregue o projeto e, por enquanto, vou até voltar aqui na nossa pasta onde está o projeto e vamos ver como que funciona essa estrutura, tá? Essa estrutura tem um arquivo aqui, lembrando que é a estrutura em branca, né? Então ela só vai ter uma tela, um arquivo chamado app.tsx. Eu vou abrir esse arquivo aqui chamado app.tsx, que é a página inicial, onde faz o carregamento aqui do nosso projeto. Na hora que ele abrir ali ele no terminal, vai dar para vocês poderem ver que ele vai ter aqui, ó, este texto, que está aqui em cima dentro do componente text. Essa estrutura está do React Native, então aqui ele tem uma view e dentro dessa view ele tem um texto. Somente isso, ele vai ter uma única tela e um texto nela. E aqui estão as configurações, ó. O container, ele vai receber um flex 1, ou seja, ele vai ter o tamanho de 100% da tela, vai ter uma cor de fundo branca, vai ter os itens alinhados no centro. Então vai... quais são os itens? Esse aqui, ó. Nós só temos um texto, então vai ser um texto alinhado aqui no centro, tá? Então, por enquanto, a única coisa que ele tem é essa estrutura. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou criar uma pasta chamada src. Então, botão direito, new folder src. Que vai ser o service do meu projeto. Tudo que eu desenvolver, de páginas, de APIs e de qualquer outro elemento, eu vou estar colocando aqui dentro para manter uma organização aí dele, tá? Assim que for carregado, agora aqui parece que ele já carregou, ó, ele vai abrir e vocês vão ver que ele vai mostrar uma tela com aquele texto ali. Só que, como eu estou rodando no modelo web, ele vai ficar semelhante a uma página web. Lembrando que o React Native, ele também trabalha com desenvolvimento web, tá? Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro fazer tudo aí com PHP, né? Para não ficar também limitado aqui a bibliotecas, né? É mais uma opinião minha, tá? Eu não gosto muito de utilizar a biblioteca porque isso atualiza, né? Fica defasado muito mais rápido que a própria linguagem. Então, eu já não sou muito fã. Para aplicativo, espetacular. Mas, para o desenvolvimento web, eu já não aconselho vocês substituírem o JavaScript e o PHP pelo React Native, não.